Me pegou um dia errado, meu irmão. Por que você vem assim doido, hein, velho? Por que você vem assim nervoso? Toma aí na boca. Na hora, velho. Dá a mão na boca, o cara desceu. Pegou na boca. Me ligar. Alguém conta aí. Quantas vezes esse corno rata-fari faz essa merda comigo aí. Vai, na moral. Puta porra, isso aí foi bem na boconha, hein. Me pegou de um dia que eu tô bom. Não vai, agora não consegue apanhar, não. Essa mulher, ela nasceu em um lugar do capiroto. Caralho, essa bicha é chata pra cacete, velho. Toma aí, ó. Boa, mansa boa aí. Porra, velho. A mulher tá louca aqui, caralho. Porra, isso quando ela começa a bater, ela é foda, porra. Ela não para mais, não. Ela é doideira. Pega aí. Pega esse burro aí na boca, velho. Esse bicha é bom de munheca, hein. Toma na boca. Toma na boca pra extrair um dedo. E aí, ela bate em mim, eu não consigo bater de volta, não. É que é isso? Cara, não dá, porra. Não dá. A mulher tá doida. A mulher usou droga, essa porra. Vamos ver se ele consegue segurar esse burro na cara aí. Caralho, não para não. Ela só é coisa de matar mesmo. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é seu. Pra você que comprou os dois, o meu e o seu. Quando posso jogar, filha da puta. Olha pra isso aí. Eu sou humilhado. Não, por que que não tem como sonhar? A mulher não para de bater, porra. A mulher parece uma máquina. A mulher não para de bater, porra.